Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, caros colegas de profissão, eu sou o professor Moacir e sejam todos bem-vindos ao quarto ciclo de palestras da Unigran. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez, a primeira vez que eu participei foi no modelo online e agora eu estou aqui no modelo presencial e hoje a gente vai estudar tudo na prática, a gente vai fazer aqui um treinaço de dorsais e bíceps braquial utilizando métodos avançados de treinamento na musculação, obviamente. Só que antes da gente começar de fato aqui com o nosso atleta, o professor Diego, eu já vou apresentar ele para vocês também, é importante você entender o que é o indivíduo avançado, quais são as características predominantes deste indivíduo, seja homem, seja mulher, independentemente do objetivo, como é o caso do professor Diego, que também é profissional de educação física e é atleta de fisiculturismo, mas a gente tem indivíduos avançados, que eles não são atletas propriamente ditos, são pessoas recreativas, são pessoas, por exemplo, idosas, que chegam no nível avançado devido ao tempo de experiência de treinamento. Só que hoje, na literatura científica mais atual, o tempo de treinamento não é o único parâmetro, antes era, a literatura clássica era o tempo de treinamento, ou seja, um ano pelo menos, ininterruptamente, três vezes por semana. Então se a pessoa começou dia 1º de janeiro e foi até 31 de dezembro, treinando bonitinho três vezes por semana e não parou, esse indivíduo seria considerado avançado. Hoje não é mais assim. Este continua sendo um dos critérios, porém nós temos outros critérios, como por exemplo, técnica de execução, como por exemplo, níveis de força, adequamento dos exercícios em relação aos gostos e as preferências do aluno. Então tem outros parâmetros importantes para a gente considerar. Nesse sentido então, o que a gente vai fazer aqui com o professor Diego, que eu já apresentei aqui, que vai ser o nosso representante aqui, digamos assim, eu propus para ele a gente fazer um treino de dorsal e bíceps, já conversei bastante com ele aqui, até porque ele é um atleta profissional, um maduro ou profissional, ou vai chegar nesse nível ainda aí. E olha só que interessante, já falei com ele em relação à técnica dele, não sou o treinador dele, então eu não vou focar na parte biomecânica, eu vou focar em métodos. É isso que a gente vai fazer hoje na parte mais prática, beleza? Para isso então a gente vai fazer aqui uma espécie de como se fosse um treinamento, levando em consideração que o Diego aqui, ele já está aquecido, ele já fez ali, por exemplo, a parte de mobilidade, se ele assim prefere, enfim, se ele já fez o ritual todo de início de treinamento, chegamos na parte principal, eu vou propor dois métodos de treinamento que são mais característicos para o indivíduo avançado, aqui no puxador, frente, aberto, ok? E depois nós vamos fazer mais dois métodos de um exercício para bíceps braquial. Então eu quero que você fique bem ligado aí, porque tem muito conteúdo interessante para você aprender aqui nessa aula, vai ser show de bola. E o seguinte, o Diego aqui, ele vai fazer o exercício puxador frente, com a pegada aberta. Como eu falei para você, não vou focar aqui na parte técnica dele, no sentido de biomecânica, eu vou pedir para ele fazer uma seriezinha, uma série, uma série ali em torno de 50, 40, 50% da capacidade máxima dele de realizar esforço, ou seja, de um RM, levando em consideração que a gente tenha feito um teste, mas a gente pode usar isso com repetições em reserva, ou seja, utilizando a premissa de que? Quantas repetições a mais você faria até atingir a falha? É uma forma de utilizar repetições em reserva. Nesse sentido, Diego, olha só, eu já conversei com ele, né, experiência com exercício e tudo mais, eu vou pedir para você fazer uma série de, vai lá, 15 repetições, ok? Numa velocidade, Diego, de 2 segundos para cada movimento completo, ou seja, 1 segundo concentro, 1 segundo excêntrico, uma velocidade mais rápida, encaixa bem a escápula, aquela experiência que você já tem, e vamos lá, 15 repetições. O que eu quero com isso, personal? Caro colega profissional de educação física está nos assistindo. Eu quero que haja aqui uma lubrificação das articulações, principalmente de cotovelo, ombro, que vão ser cruciais para que ele faça o exercício puxador de forma mais eficiente, mas não só o exercício, que é o meio, quando está sendo executado, mas também o método, como vai ser executado, que essa é a diferença entre meio e método de treinamento. Meio, meio de treinamento, é aonde está sendo feito, e método é como está sendo feito. Aqui, por exemplo, ele está utilizando o puxador para trabalhar dorsais, e nós vamos utilizar método de treino. Tranquilo, Diego? 15 repetições, bem de boa, né? Aqui, a gente sabe que ele vai ter um pouquinho de aumento de batimento cardíaco, que é o que a gente quer, tá? Outra coisa legal, você pode pedir para o seu aluno fazer duas séries de aquecimento, ou você pode trabalhar o método pirâmide, né? Você pode trabalhar o método pirâmide para começar aquela progressão de peso bacana, antes de entrar no método mais específico. E é o que eu vou fazer, basicamente, aqui com ele. Eu pedi para ele fazer uma série de 15 repetições com 40 kg, né? Sabendo que o máximo dele é em torno ali de 100 kg, próximo disso, para 10, 12 repetições, que é a experiência que ele tem neste momento que ele está, no treinamento dele. E agora, eu vou pedir para ele fazer uma série de 15 repetições de novo, tá, Diego? Por favor, só que essa série já vai ter uma intensidade um pouco mais próxima daquilo que ele está acostumado a fazer. Ou seja, aqui nesse momento ele vai estar com 65 kg. Ele vai ter já um pouquinho mais de dificuldade, mas ainda é uma série que a gente chama de série de entrada, né? Aquela série mais inicial. E depois, eu já vou entrar no método propriamente dito, para que a gente consiga otimizar aqui esses ensinamentos. Ou seja, vou explicar o método na sua essência e vou também, claro, pedir para o Diego executar uma forma que a gente utiliza mais do indivíduo intermediário para o avançado, até para poder explicar esse método para o avançado e depois a gente entra, de fato, no indivíduo mais experiente, ok? Veja, o movimento dele está bem legal, está bem conduzido, tem uma boa técnica de movimento, focado o tempo todo, né? Isso é bem característico do indivíduo avançado, focado no aparelho o tempo todo. Raciocinando o que tem que ser feito, aquilo que foi pedido. Como é que foi agora, Diego? Um pouquinho mais de boa. Então, ele já está entrando naquilo que a gente quer que ele faça, né? De fato, aqui, se eu quisesse, se eu tivesse um treino comigo, eu faria mais uma ou duas séries piramidal, aumentando um pouquinho o peso, talvez diminuindo um pouquinho as repetições e já poderíamos pensar nas séries principais e fechar com um método de intensificação. Que essa é a grande questão que a gente vai trabalhar aqui, ok? São os métodos de intensificação. Método de intensificação não significa tornar o exercício que está sendo feito mais intenso. Significa aumentar o tempo sob tensão. Isso vai ficar bem claro para vocês até o final dessa aula. Eu não preciso aumentar o peso para tornar mais intensificador aquilo que eu estou propondo para o meu aluno. Beleza? Vai ficar bem claro. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, que vai ficar muito claro. Agora, nós vamos entrar no método Drop Set, que é um método que é muito show de bola para você começar a explicar métodos avançados e também para poder introduzir métodos com o aluno que ele já tem experiência com treino, mas ainda não fez o Drop Set. É aquele aluno que ele treina nove meses, dez meses, mas nunca foi dada aquela esticadinha com ele ali. Ou seja, a gente nunca entrou com a intensificação, nunca entramos com o tempo sob tensão um pouquinho maior. É o que eu vou propor para o Diego aqui. O método que o Diego vamos fazer vai ser o Drop Set. O Drop Set, ele tem com falha, ele tem sem falha, ele tem um múltiplo, ele tem, por exemplo, o Drop Set parcial, ele tem o Drop Set duplo também, a gente pode combinar dois exercícios. O que eu vou propor aqui para o Diego é o Drop Set trabalhando com o volume fechado de repetições. O que isso significa? Que eu já vou fechar com ele a quantidade de repetições que ele vai fazer. Isso é bacana para a gente começar a introduzir o Drop Set. porque, pressupondo que o aluno não tem experiência com falha, e lembre-se que falhas são quatro, né? Tem a falha técnica, concêntrica, falha excêntrica e a falha total. Eu vou trabalhar com o Diego aqui basicamente a falha concêntrica e a falha técnica. Até porque, senão, nós teríamos que exaurir muito mais. Mas a ideia é trabalhar esses princípios mais próximos, por exemplo, de uma realidade populacional mais abrangente. Ou seja, aquele aluno que é mais estética, aquele aluno que quer ganhar uma massinha muscular, mas não é um atleta, etc, etc. Como é que eu vou pedir, então, aqui para o Diego executar o Drop Set? Diego, é o seguinte, você vai fazer 10 repetições, ok? Com um peso que você faria ali em torno de 12. Ou seja, duas repetições em reserva, né? Vamos utilizar a escala de repetições em reserva. Não é na falha ainda. Quando o Diego terminar essas 10 repetições, eu vou fazer uma redução estratégica do peso. Quanto de redução? A literatura diz entre 20% e 40%. Alguns autores até dizem 10, que eu acho muito pouco. Porque, senão, você não consegue consistir a contração na próxima sequência de repetições. E 40, dependendo do exercício, é muita. Muita redução. Ainda mais para um multiarticular como esse. Então, eu vou trabalhar aqui com o Diego 20 a 30. Fica bem legal. Bom, feita essa primeira redução, a divina de 10 repetições, ele vai fazer mais 10 repetições. Ou seja, com um peso novo, porém menor do que o peso anterior. Acabou essas 10 repetições, ele vai fazer de novo mais uma sequência de repetições. Quanto? 10 de novo, com uma redução de 20 a 30%. Então, existem quedas de peso ao longo da sequência de repetições. Então, o personal, o profissional de educação física que está assistindo a gente, o peso sempre cai, tá? Drop set, o peso sempre cai. As repetições a gente pode manipular, mas o peso sempre cai, ok? Vamos lá, Diego. 10 repetições eu quero que você faça aqui, ó. Com 80 kg. Show de bola? 80 kg, ele vai fazer 10 repetições. Que é uma quantidade de peso, intensidade, é uma quantidade de peso, intensidade, que ele está acostumado a fazer para 12 repetições. Veja aqui, ele já tem uma dificuldade maior, o cotovelo já começa a destabilizar um pouco, mas ainda com bastante técnica, né? Ó, legal. Quando ele bater 10 repetições, preste bem atenção. 10 repetições, que é o volume fechado. Fez 10 repetições, eu vou tirar aqui aproximadamente 30%. Nesse caso foi para 65, mais 10. Sem intervalo, não tem intervalo. É apenas o tempo suficiente para fazer a redução do peso e manda bala. E olha que eu não estou usando o drop avançado ainda, tá? Eu estou fazendo uma introdução para o avançado. Eu estou utilizando ainda, pensando que ele não está tão acostumado ainda em fazer. Ó, já teve uma certa dificuldade, show de bola. 10 repetições, mas faria mais, né Diego? Faria, talvez roubando um pouquinho, mas tudo bem. Bora, de novo. Fiz uma redução, aproximadamente 20% a 30%, ele vai fazer mais 10 repetições. Esse modelo de drop set, que eu estou propondo aqui para o professor Diego, que é o nosso atleta aqui, ele é bem interessante para você utilizar como uma introdução para a falha concêntrica, por exemplo. Veja que já está com um pump maior, já é uma sede principal, agora eu vou dar aqui um intervalinho para ele, eu estou contando no meu relógio, um intervalinho para ele. E o seguinte, ah, mas, Moacir, tem que ser 10, 10, 10? Não, não precisa ser 10, 10, 10. Se é um indivíduo que realmente nunca teve experiência com média intensificação, eu posso começar com 8, 8, 8, com 6, 6, 6, uma série introdutória do drop set, eu posso fazer isso, ou eu posso fazer uma decrescente de repetições, ó, a primeira vai ser 10, a segunda vai ser 8, a terceira vai ser 6, por exemplo. Então eu posso manipular, lembra que eu falei para você? Você pode manipular o volume, que são as repetições, mas o peso sempre vai cair, o peso sempre vai cair. Ok, personal? Essa é a ideia de você trabalhar um drop que a gente chama drop set, de volume fechado ou de repetições. Fechei quantas? 30 com o Diego aqui, porque já é um indivíduo mais experiente. Fechei 30, vamos executar. Só porque ele não chegou na falha. Pode ser que ele tenha tido uma dificuldade, claro, porque é uma técnica de intensificação, ou seja, eu aumentei o tempo sob tensão, mantive a musculatura dele mais sob tensão, só que ele não atingiu a falha. E aí é que vem a diferença e eu quero que você repare bem na execução agora que ele vai fazer, porque ele já descansou 1 minuto e 10 segundos, eu quero que você repare a diferença para um drop mais próximo da falha, ok, para esse que ele vai fazer com falha concêntrica. Certo? Para isso então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que aumentar um pouquinho o peso. Vou colocar aqui, Diego, 85, 5 kg a mais do que você tinha feito anteriormente. Eu acredito que tu vai falhar ali entre 8 e 10. Por que eu acredito? Porque tem o mindset dele, tem como é que ele está alimentado, tem uma série de coisas. Mas vamos lá, a ideia agora não é fazer contagem de repetições. A ideia agora é deixá-lo executar até a sua falha concêntrica. Combinado, garoto? Então veja a diferença inclusive de execução, tá? de um drop para o indivíduo que está entrando para o avançado e para um avançado clássico. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá. 1. Vamos lá. 2. 3. Excelente. 4. Professor, ajuda? Não. 5. Tenta mais um. Vem. 6. Tenta. Falhou. Ó, falhou. 6. 6 repetições. Vou reduzir aqui aproximadamente 30%. Bora, Diego. O tempo de intervalo na verdade não existe, é apenas o suficiente para reduzir o peso. 2. 3. Vamos, garoto. Vamos. 4. Veja a diferença do que eu fiz anteriormente. 5. Tenta mais uma. Vem, 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 vem. Falhou, falhou, falhou. Show de bola. Diego, vamos lá. Então ele fez ali 6 na primeira, 5 na segunda, 3. Excelente. Vamos, vamos, garoto. 4. Concentra, vem. 5. Cresce, 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 cresce. 6. Cresce, vamos. Falhou, falhou, não. Vamos, vamos. Ae, fechou. Você reparou a diferença que foi do modelo anterior que eu propus para esse. Inclusive, se você reparou do que foi feito, ele até executou menos repetições. Ele fez ali 6, 5, 5, algo parecido com isso. Ou seja, vamos tentar botar para cima isso? Vamos falar que ele fez 6, 6, 6. Que não foi. Foi 6, 5, alguma coisa. Daí, 18 repetições. E ele fez 30 no outro. Mas olha só como que ele está. E como que foi a execução dele. Só que, claro, que você tem que também levar em consideração que a técnica é muito importante. Então, sabendo de tudo isso que eu fiz com ele, aumentando apenas 5 kg no início, já mudou totalmente a execução. Por isso, cuidado com o peso. Cuidado com a intensidade absoluta. Porque a intensidade absoluta é apenas uma das variáveis. eu posso trabalhar, por exemplo, uma fase isométrica. Falando nisso, a gente vai fazer já um outro método. Então, fique ligado. A gente pode trabalhar, por exemplo, mais uma queda de peso aqui. Se eu perceber, por exemplo, que o Diego não conseguiu performar tão bem, eu já reduzo mais 30%. vamos fazer mais uma então para desgastar. Fazer mais uma aqui para a gente ampliar esse número de repetições. Então, esse é o raciocínio do drop 7. O que eu quero com o drop 7? Eu quero aumentar o tempo sob tensão, a custa de redução de peso e que isso, claro, permita com que ele chegue até a falha, caso for um aluno avançado, ou não chegar até a falha se for um indivíduo que ele está entrando para o nível avançado. Por quê? Porque a gente sabe que a falha, de acordo com a literatura, é mais utilizada para indivíduos experientes, que é o caso dele. indivíduos avançados, independentemente da idade, independentemente se é homem ou mulher. O que importa é a qualidade e a técnica executada para ser considerado avançado. Show de bola! Então, aqui a gente já deu uma expandida no dorsal dele, e agora a gente vai aproveitar outro elemento que a gente tem ali das variáveis de manipulação. Aqui foi o peso, e também, claro, consequentemente o volume, que são as repetições. Vamos trabalhar o pico de contração agora para a gente mudar um pouco a variável de manipulação para tipo de ação muscular. Nesse caso, a gente vai focar agora em uma técnica, em um método ou um sistema, como você queira chamar, chamado pico de contração. E no caso aqui do Diego, eu vou utilizar com ele o pico de contração concêntrico, porque a gente também tem um pico de contração excêntrico. Mas o pico de contração concêntrico no puxador é muito legal de fazer, muito bacana. Inclusive, a gente vê a capacidade do indivíduo de conseguir sustentar o máximo de contração de dorsal. Nesse caso aqui do Diego, eu vou propor outras coisas diferentes do que eu fiz aqui com ele agora no drop set, que é o pico de contração utilizando blocos. Até porque, daqui a pouco, a gente vai falar sobre outros métodos que tem blocos envolvidos. Mas eu já vou começar a trabalhar com ele como se fosse, de fato, aqui a gente está fazendo um treino mesmo de dorsal com bíceps, ou pelo menos parte de um treino de dorsal ou parte do treino de bíceps. Porque teria uma remada, teria uma remada curvada, enfim. Mas, dá para você já pegar todas essas ideias e transferir isso para a sua realidade. Vamos lá. Diego, olha só. Está bem? Tudo certo? Está ótimo, né? Olha só. Personal, fica legal. Está bom. Diego, vamos fazer o seguinte, tá? Eu quero que você faça de novo uma série aqui de entrada, como se fosse uma série de entrada. 60 quilinhos, 15 repetições. 12 repetições, pode ser. Até porque já está um pouquinho enfadigado. Vamos para 12, tá? 60 quilinhos, aproximadamente 60% de um RM teu. Agora, personal, preste bem atenção, tá? Nós vamos trabalhar aqui o pico de contração. Eu vou explicar para você a essência do método, como eu expliquei para você no método Drop Set. E vamos trabalhar uma avaliação, show de bola. E vamos dando sequência aqui na nossa aula no ciclo de palestras. Ok? Ó, eu estou pedindo para ele fazer uma série mais convencional, até para ele voltar o aspecto neural dele às condições mais normais. 12? 12. Então agora, pico de contração, como é que vai funcionar? O pico de contração, ele encaixa a ação isométrica na cinesia, no movimento, nesse caso. Então agora, eu vou pedir para ele estrategicamente utilizar a fase isométrica, aquela fase paradinha. Só que essa isometria, ela pode ser muito bem selecionada. No caso aqui, eu vou escolher o pico de contração concêntrico e ele vai segurar embaixo, aqui embaixo. Número de repetições? Pode ser qualquer número de repetições, tá? Entre 6 e 20 é o que é o mais usado. Esse é o número de repetições. Eu vou pedir para o Diego fazer 10 repetições, já no pico de contração, já agora aqui, tá? 10 repetições. O que vai acontecer? 5 repetições. Após o final dessas 5 repetições, ele vai segurar 5 segundos no pico de contração concêntrica. Ele vai ficar paradinho. Respiração normal, não é para ficar em apneia, não é para fazer isso. Fica normal. 5 segundos. Eu auxilio o meu atleta, o meu aluno, enfim, auxilio ele. Quando ele completar 5 segundos de fase isométrica, ele vai fazer mais 5 movimentos completos. Acabou 5 movimentos completos, ele faz mais 5 segundos de isometria. Encerramos uma série. Então agora eu vou encaixar a isometria para ti. Certo? Qual que é a intenção? Aumentar o tempo sob tensão. E lembra que eu falei para você que intensificar o treino não significa aumentar o peso, porque para esse tipo de método eu vou ter que baixar o peso, porque vai ter que segurar a isometria. Então, Diego, aqui ó, vamos fazer 65. 65. Vai ficar bem bom para ti. 65. Lembrando que ele já está com um pouquinho de fadiga, o bíceps dele já está um pouquinho judiado. Depois a gente vai judiar mais ainda, mas vamos lá. Peço bem atenção. Uma. Duas. Três. Quatro. Segura, Diego. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Bora. Seis. Sete. Boa. Olha só. Oito. Nove. Excelente, cara. Excelente. Segura. Um, dois, três. Segura. Quatro, cinco. Termina e guarda a série. Essa é a diferença do cara avançado para o cara iniciante. Significa dizer que o avançado é melhor que o iniciante? Não. Significa que é diferente. Só isso. Veja que eu aumentei o tempo sob tensão dele, só que eu tive que reduzir o peso. Para você ter uma ideia, só para um exemplo didático, né? O Diego fez o drop set com falha com oitenta e cinco quilos. E aqui essa série ele fez com sessenta e cinco quilos. Esquece o peso. Esquece o peso. Para indivíduos avançados, o peso ele é uma variável tão importante quanto a outra. Não precisa dar muito foco para a variável peso. Ela vai ter o seu momento, claro, mas olha só a qualidade que foi, com sessenta e cinco quilos. E ele faz dez, doze repetições com cem no convencional. Com cem quilos no aparelho, zero aparelho. Só porque, claro, tem o seu momento de fazer isso? Tem, mas também tem o momento de fazer isso. Então, o pico de contração, você pode trabalhar qualquer número de repetições e qualquer tempo de isometria e também quantidade de blocos. Você viu que a gente fez dois blocos? Cinco, cinco. Vamos fazer uma avaliaçãozinha aqui para ficar show de bola, para você pegar bem essa ideia, que não existe nada fixo, principalmente quando a gente pensa em treinamento de força. Vamos fazer o seguinte, agora eu vou pedir para o Diego fazer doze repetições. Doze repetições. Só que não vai ter mais dois blocos, serão três bloquinhos. Três bloquinhos de quatro repetições para dar doze e quatro segundos ao final de cada bloco. Quatro repetições, quatro segundos, quatro repetições, quatro segundos, quatro repetições, quatro segundos e vamos para o bíceps. Show de bola? Vamos lá. Para isso, olha só, eu vou ter que dar uma reduzida no peso, porque aquele meia cinco ali já ficou, na parte finalzinha, já ficou um pouco mais complicado. O que eu vou fazer, Diego? Eu vou colocar cinquenta e cinco. Vou reduzir em torno de, vai lá, uns quinze, vinte por cento do peso da outra série. Já descansou, já teve recuperação, indivíduo avançado recupera mais rápido, né? Vamos lá. Bora, garoto? Uma, duas, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. Segue, vamos lá. Cinco, veja, o tempo sobre tensão aumentando. Sete, bora, segura. Um, dois, três, quatro. Bora, Diego? Vamos lá, último bloco. Vamos, capricha, hein? Dois, capricha, hein? Três, segura bem. Vem, quatro, segura. Dois, três, quatro. Solta excêntrica. Boa! Aí, ó. Reparou que eu intensifiquei o treino e não precisei aumentar o peso? Inclusive, eu tive que diminuir o peso. Se você olhar o pump dele, o aspecto já facial dele, que já está um pouquinho mais cansado, já está com o bíceps já um pouquinho mais judiado. Esse é o aluno avançado. Por isso que treinar atleta é diferente. Não é igual a treinar um iniciante. O iniciante, ele precisa de um outro cuidado. Ele precisa de um progresso didático, pedagógico, técnico para chegar nesse nível aqui, para poder aprender a contrair a sua musculatura. E veja como ele teve ali a sua dificuldade para executar. E eu precisei trabalhar com altas intensidades? Em alguns momentos, sim. No drop set, trabalhei. Mas, também trabalhei com intensidades mais baixas, utilizando o tempo sob tensão para aproveitar a consistência de contração. Essa é a diferença do indivíduo iniciante para o avançado. E também a recuperação dele. O indivíduo avançado recupera melhor. Ele consegue se recuperar mais rapidamente, tanto entre as séries, entre os exercícios, quanto entre as sessões. Ok, personal? Final, trabalhamos aqui dois métodos mais característica avançada em indivíduo atleta, utilizando aqui o puxador. Claro que eu poderia fazer o pico de contração na remada, abaixo, poderia mudar os meios também. Mas o que eu quero é que você foque nos métodos nessa aula, nesse nosso encontro aqui. Eu quero que você tenha essa experiência. Nós vamos agora para mais dois exercícios, aliás, dois métodos, perdão, dois métodos no mesmo exercício, lá no bíceps polia, que fica legal para a gente explicar bem essas técnicas mais avançadas, utilizando mais dois métodos que são bem interessantes para a gente aproveitar mais o tempo tensão. O tempo sob tensão do Diego, nesse caso aqui. Ok? Vamos, então, para essa parte agora dos métodos no bíceps polia. Bora lá! Bom, personal, agora nós vamos para mais dois métodos avançados aqui com o Diego, utilizando o exercício bíceps na polia, ou rosca direta na polia, tanto faz o nome que você queira dar para esse exercício. Flexão de cotovelo na polia, então. Fica mais interessante. A gente já fez aqui um ajuste do implemento que vai ser utilizado, até por causa da manipulação ali do cotovelo do Diego, vai ficar melhor fazer com essa barra aqui, mas você pode fazer com barrinha reta, ou qualquer outro meio, não tem problema nenhum. Vou propor aqui para o Diego fazer o rest pause, que é um método, na verdade, ele é uma técnica de cluster, uma técnica de blocos. A gente tem o intraset rest, o interrepetition rest, e nós temos o rest pause. O rest pause, na sua essência, é o único, na sua essência, na literatura, o único para ser trabalhado com falha, que é o que a gente vai fazer aqui com o Diego. E outra coisa importante, tá? Eu vou utilizar aqui uma série mais de aquecimento, mas, moça, ele já fez ali o puxador, não tem problema nenhum, agora é um outro movimento, é flexão de cotovelas, isso é monoarticular. Outra parada, claro que vai ter uma estimulação de bíceps prévia lá, mas é outra coisa. Então, eu vou pedir para o Diego fazer aqui uma série, aquela série mais de 15 repetições, tá Diego? Com um peso um pouco mais leve, pode ser algo ali próximo de 20 quilos, bem leve mesmo, que é um aquecimento articular, um aquecimento ali que vai ser utilizado a uma velocidade concêntrica e excêntrica para dois segundos, tá? Algo um pouco mais veloz, mesmo de propósito, para encaixar bem a articulação, como ele tem um dorsal mais expandido, ele não vai conseguir fechar esse cotovelo, nem que a gente queira, até porque vai ficar desconfortável para ele fazer, ok? E o peso é um peso baixo, de acordo com a capacidade dele de realizar trabalho. Isso tem que ficar claro para vocês, o peso, novamente, é uma das variáveis de manipulação e treinamento de força, por isso que nós somos manipuladores de variáveis, nós somos controladores de variáveis, e não contador de repetição e ajudante de aluno, nós temos que aprender a manipular o peso do aluno, ok? Diego, tudo certo? Eu estou manipulando também, inclusive, o intervalo, que é uma das variáveis de manipulação. Enquanto eu vou conversando com você personal, e também aqui com o meu colega, o Diego, a gente vai propor para ele fazer o rest pause, só que antes de ele chegar no rest pause, eu vou pedir para ele fazer uma série um pouquinho mais intensa, tá, Diego? Um pouquinho mais intensa, ali em torno de 12 a 15 repetições, enquanto isso eu vou explicando para você o que é o rest pause. Bora lá, garoto! O que é o rest pause? O rest pause, ele pode ser feito com volume fechado, igual ao drop set, ou com volume aberto. No caso aqui, eu vou propor para vocês o rest pause com volume fechado, eu já vou dizer para ele quantas repetições tem que ser feitas. Só porque o rest pause, ele tem, como o próprio nome diz, do método, ele tem pausas estratégicas, depois da sequência de repetições. E tem que ser com falha. Essa é a ideia, tá? Tem que ser com falha. Inclusive, eu vou utilizar a escala de repetições em reserva para poder encontrar o peso ideal dele. Exemplo, Diego, quantas repetições a mais tu faria até a tua falha? Tem noção? Ou está longe? Eu creio que umas 5 ou 6. 5 ou 6 até a falha? Mantendo o técnico, está tudo certinho. Tá, ou seja, ele está longe da falha, ele está longe da falha, está 5 ou 6 repetições da falha, e isso é um bom parâmetro para nós, profissionais. Por quê? Porque eu consigo manipular isso. O rest pause tem que ser 0 repetição em reserva, ou seja, ele tem que ser até a falha. Então, para isso acontecer, eu tenho que aumentar o peso do exercício. Ainda não encontrei o peso dele, tá? Então, eu quero que você faça agora, Diego, 10 repetições. Certo? Vamos lá. Enquanto eu estou contando o intervalo dele, 10 repetições, eu estou usando essa estratégia para tentar encontrar o peso dele para utilizar no rest pause. Tá certo? Então, eu posso pensar que aquela série foi de aquecimento, aquela outra série mais de entrada, essa terceira série aqui, uma série já da parte principal. Veja que ele já começa a ter uma contraçãozinha do trapézio, normal, não pode ser exagerado, mas é normal acontecer. Fechou 10. E agora, Diego, quantas mais até a falha você faria? Mais duas, três. Opa, já estamos chegando mais próximo aí a falha. Ou seja, agora vamos entrar no rest pause. Agora a gente vai entrar no rest pause. Eu vou pedir para o Diego fazer um número de repetições, tá? E é interessante a gente atingir a falha na primeira já. Se ele não atingir a falha, vamos parar em 10 repetições. Só que eu quero que ele faça 30. 30 repetições. Então, quando ele bater essas 10 repetições, eu vou dar um intervalo de apenas 20 segundos para ele. O rest pause pode ser de 5 a 20. 5 segundos até 20 segundos. Mas nesse caso aqui, como é um exercício de polia, tem que baixar a tronca, etc. Eu vou pedir para ele dar 20 segundos de descanso. Fechou 20 segundos, a gente vai voltar para o mesmo peso, não tem alteração de peso, e ele vai continuar aquela quantidade de repetições que a gente tinha combinado. Eram 30? Ah, tem que ser 30? Não, pode ser 36, pode ser 40, se for um exercício muito articular, pode ser um 40. Se ele parou em 10, qual é o próximo número? 11, vai contando, 11, 12, e ele vai parar, uma hora ele vai parar, ele vai falhar. No momento que ele falhar, a gente pede para ele descansar de novo, e ele só vai sair daqui quando ele fechar 30 repetições. Sempre em falha concêntrica? Sempre em falha concêntrica, bem perguntado, sempre em falha concêntrica. Nesse caso aqui, claro, pode vir a falha, se vir a falha técnica muito prejudicada, a gente já para antes, mesmo que você tenha força de contração de bíceps. Excelente pergunta. Viu? O indivíduo avançado, ele é indagador. O indivíduo avançado, ele é crítico, no sentido que ele está querendo aprender junto, porque já é uma construção diferenciada. Essa é a ideia. Então, Diego, se tu fez 10, e faria mais umas 3, 4, vamos colocar aqui, uns 55 para 10? Vamos lá. Vamos lá. Observe bem, tá personal? Observe bem. Só vai sair daqui quando bater 30 repetições, tá? E eu não vou ajudar o aluno a ficar puxando, não. Eu vou manipular ele. 3, 4, 5, boa, 6, diminui, vai, 7, diminui essa velocidade excêntrica, vamos, 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 boa, 10, 10, quero 10, quero 10, quero 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10 repetições, 20 segundos de intervalo, falta quantos para 30? 20 ainda, ele só vai, já está na gana, já, o indivíduo avançado é assim, ele quer contrair a musculatura, Mas isso é interessante para a gente poder aumentar esse peso. Fazer com que ele contraia mais com mais peso. Essa é a ideia. Posiciona. Vamos lá. Vamos lá, hein, Diego. Vai valer, garoto. Vamos embora. Vamos embora. Ó. Onze. Bora. Bora. Doze. Vamos. Treze. Vem, 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 vem. Quatorze. Não gasta. Pode soltar. Quatorze repetições. Posso fazer uma pequena manipulação de peso? Posso fazer uma pequena manipulação de peso. Sem problema nenhum. Mas a ideia é manter a intensidade alta. Quatorze repetições. E aí o mindset do indivíduo avançado. Ele não chegou nem na metade ainda. Essa é a mente do avançado. Porque eu preciso estimular ele e não posso ajudar ele. Não posso ajudar ele. Eu tenho que deixar ele treinar. Vamos lá, Diego. Vinte segundos de intervalo. Vamos lá. Ele está no terceiro bloquinho. Vamos lá, hein. Vamos lá, hein. Quinze. Boa, garoto. Dezesseis. Vamos. Vamos. Dezessete. Vamos, vamos. Tenta mais dezoito. Vai, 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 vai. Dezoito. Vai, dezenove. Vamos, vai que dá. Vai que dá. Vai que dá. Dezenove. Falhou. Dezenove. Boa. Dezenove repetições. Tá? E você vê que ele começa a ter um pump, né? Uma musculatura. Isso que é bacana. Isso que é bacana de você ver isso acontecendo. Ele começa a se sentir, né? Isso é muito interessante do ponto de vista técnico. E veja que vinte segundos tem já uma recuperação parcial do ATP, né? Tá em quanto? Tá em quantas repetições? Dezesseis. Dezessete. Dezessete. Ou dezenove. 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 Bora, 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 bora. Vinte. Vamos, vamos. Ó. Vinte e um. Excelente. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Vinte e dois. Vem, vem, vem. Vinte e três. Vai. Vamos. Dá vinte e quatro. Dá vinte e quatro. Dá vinte e quatro. Vinte e quatro. Vamos. Não estou ajudando. Estou controlando ele aqui. Vai, vai. Vamos. Bora. Falhou. Faltam quatro. Quatro repetições. Aí o seguinte, ó. Quatro repetições. Se ele fizer três, tem que descansar de novo e fazer mais uma. Então, a habilidade do treinador está onde? Onde é que está a habilidade do treinador? Não eram vinte segundos? Eu vou deixar trinta. Porque eu sei que esses dez segundos para ele, vai ser crucial para ele conseguir fazer uma repetição a mais. Ele sabe disso. Ele é avançado. Ele sabe disso. Então, eu vou deixar ele descansar, ó. Trinta segundos propositalmente para que ele complete esse rest de pause já. Para ele não precisar de outro bloco. Porque eu tenho outro método para explicar para ele e para vocês. Bora, garoto. Agora, hein. Na raça. Vamos lá. Quatro repetições. Uma. Duas. Vinte e oito. Vai. Vinte e nove. Vamos. Vai. Vai. Trinta. 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 Controla excêntrica. Aproveita. 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 Guardou. Fechou. Fizemos o rest de pause. Fechou. É isso aqui. Eu propus para ele duas séries. Três séries. A gente foi incrementando. Piramidal. Aumentando. Aumentando. Fomos conversando. Ajustamos peso. E depois já partimos com o rest de pause. Deu? Fechou? É isso aqui. Como se trata aqui. De um curso. De uma aula. De uma palestra. É claro que eu vou utilizar o mesmo meio aqui. Vou utilizar o mesmo exercício. Mas para aplicar essa técnica aqui. Para a gente finalizar o treino. De fato. Eu poderia usar. Por exemplo. Um bíceps barra. Poderia usar um bíceps martelo. Enfim. Poderia usar um outro exercício. Mas. Já aproveitando que ele está com essa consciência aqui. E até porque. Os pesos que ele fez. Vai me auxiliar. A entender como é que ele vai contrair essa musculatura. A gente vai utilizar agora. O método SST. Para a gente fechar treino. E é um método legal para fechar treino mesmo. O SST. Que é uma sigla. Vem do inglês. Sarcoplasma Stimulate Training. Essa é a sigla. Na verdade. O SST. É dito como uma filosofia de treino. Porque existem três variáveis. O que eu vou mostrar para vocês. É a variável número um. Que é o tempo sob tensão. Que é basicamente. O que a gente vem conversando até agora. Só porque dessa vez. Diego. A gente vai manipular agora. A velocidade da ação muscular. E o tipo de ação muscular. Lembra que eu conversei com vocês. Que nós somos manipuladores de variação. Ali a gente manipulou o que? O peso. Basicamente o peso. O que a gente manipulou ali no pico de contração. O tipo da ação muscular. Que foi a isométrica. Manipulamos o que aqui no rest pause. O intervalo entre as séries. O que vamos manipular agora aqui no final. A velocidade da ação muscular. Claro que vai ter outras essências aqui nesse método. Mas enquanto ele vai descansando aqui. Estrategicamente. A gente vai aproveitando e recuperando um pouco aqui do ATP dele. Eu vou pedir para ele fazer novamente uma série. Que vai ser convencional. Aquela série mais já próxima da realidade. Tá Diego? Para eu poder explicar o SST para a galera. E para a gente poder executar juntos aqui. O SST é o seguinte. Primeiro. Você vai fazer uma série convencional. O que é essa série convencional? Tradicional. Na tua velocidade que estás acostumado a fazer. Com um peso. Que seja ali uma, duas repetições na reserva. Entre 10 e 12 repetições. Que para ti ali. Se eu não me engano. Foi no 40. Se eu não me engano. Ok. Esses para ele aqui. 40 quilos. Vai ser uma série convencional. Aquela série que você vai fazer ali. 10, 12 repetições. Mas na verdade você faria ali. 12, 14 repetições. Acabou essa sequência de repetições. O que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouquinho de peso. É como se fosse um drop set. Só que aí. Ele vai fazer. O movimento excêntrico lento. 6 segundos. Pode ser 4 a 6 segundos. Mas eu quero que tu faça em 6 segundos. Porque ele é bem avançado. Então eu quero aproveitar o máximo. Da contração muscular dele. Só na excêntrica. Provavelmente ele vai falhar em umas 3. Provavelmente. Eu acho. Pelo que ele vem apresentando aqui. Umas 3, 4 repetições ele vai falhar. Quando ele falhar. Na ação excêntrica. Eu vou de novo manipular o peso. Ele vai fazer o concêntrico lento. Aí eu vou dar o bug na cabeça. Porque a gente não está acostumado a fazer concêntrico lento. E é sim excêntrico lento. Depois que ele falhar. No concêntrico. Acabou? Não. Porque sobrou uma outra ação muscular. Que é a isométrica. Aí eu vou pedir para ele fazer um ponto de isometria durante um período de tempo. Então eu já vou mostrar para vocês aqui na prática. Já direto ao ponto. Diego. Série tradicional. Sequência tradicional. 10 a 12 repetições. Ok? Se tu ver que está muito leve. Tu vai para 12. Se tu ver que está muito leve. Vai para 12. Tá? Essa é a parte tradicional. A parte convencional do SST. Nessa variável tempo sob tensão. Ok? Ótimo. Pode ver que a qualidade está diferente. Do que a gente tinha feito no rest pause. Porque o rest pause visa mais intensidade em intervalos curtos. Aqui eu vou aproveitar a velocidade da ação muscular dele. É uma outra forma de fazer a variação. Quantas fez, Diego? 12. 12. Ótimo. Agora o seguinte. 30. Vamos lá. Sobe normal. Foco na ação excêntrica do movimento. Sobe. Devagar. 2. 3. 4. 5. 6. Sobe, Diego. Boa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bora. 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma que dá. Vai, vai, vai. Boa. 4, 5, 6. Você vai até puxar e não vai conseguir. Quer ver? Ó. Ó. Falhou. Acabou? Não acabou. Vou fazer mais uma reduçãozinha de peso aqui para ele. Agora eu quero que ele faça foco na ação concêntrica do movimento. E já vai começar lento de baixo já. Ó. 2, 3, 4, 5, 6. Falta rápido. Boa. Tá vendo que é mais difícil de fazer? 3, 4, 5, 6. Vai. Mais uma que dá. Tem força. Tem força. Tem força. 4, 5, 6. Vai falhar? Ó. Falhou. Falhou, 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 falhou. Acabou? Não. Temos ainda a ação isométrica do movimento. Diego, eu quero que você pare agora aqui, ó. 90 graus de flexão de cotovelo. Bora. Sem intervalo. Tá vendo? Vamos lá. Segura. Tá? Mantenha a respiração normal. Baixa esse ombro. Boa. E eu vou contar para ele aqui, ó. Sobe. Tá vendo? Começa a desestabilizar o cotovelo. Ele vai começando a cansar. Ele vai começar a tremer um pouquinho. Quer ver? Olha lá. Olha lá. Olha. Olha. Olha o pump. Vai começar a baixar. Olha a tremedeira. Por que que tá dando tremedeira? Porque tá desnervando o sistema nervoso central. Tá perdendo o motoneurônio. Olha. Desestabilidade do cotovelo. Olha aqui. Olha. Respiração dele. Falhou. Pode parar que falhou. Acabou. Isso é uma série. Isso é uma série. Uma série onde eu manipulei o quê? A velocidade da ação muscular. Agora eu quero que você preste bastante atenção. Peso que ele tá fazendo ali. Quinze quilos. Quinze quilogramas. E olha como que ele terminou esse método aqui. Por isso, mais uma vez. Intensificar o treinamento não significa aumentar o peso. Não significa necessariamente aumentar o peso. Olha o que que tu fez, cara. Tu fez quinze quilos a isométrica. Mas o indivíduo avançado, ele não tá preocupado com isso aqui. Ele tá preocupado em manter a musculatura sob tensão. E ele teve um pump bem interessante, mesmo utilizando as intensidades relativas ao que são as contrações musculares dele. Então veja o estado que ele terminou o treino. É isso que a gente quer propor aqui pra você nesse ciclo de palestras. Quatro métodos avançados. Tá, beleza, Mocci. Mas é só isso aqui, acabou? Não, poderia fazer mais uma série se eu quisesse com o Diego. Se ele tá bem, né? Aí, vamos fazer mais uma pra finalizar legal? Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma. Posso fazer o treino todo dessa forma? Posso. Não é muito indicado, mas posso fazer. Então tudo depende da sua habilidade como profissional de educação física. E foi com essa intenção que a gente trouxe esses métodos aqui. Treinaço, né? De dorsal e de bíceps, né? Show de bola. Não aperta mais forte, não. E o seguinte, pessoal. A gente sempre tem que pensar que nada termina aqui. Tudo começa aqui. Então a minha intenção é em compartilhar conhecimento com vocês. Aprender também com o professor, porque ele é profissional de educação física e atleta. É uma experiência realmente incrível de poder estar aqui e conseguir passar um pouquinho desse conhecimento pra galera aí. Igual eu tinha comentado com você, professor. No meu caso, eu sou fisiculturista, né? Então a predominância é a hipertrofia, tem... Cante de força. Cante de força, enfim, tem que trabalhar a mobilidade também. Claro. Mas igual a gente tava comentando no office, eu achei legal pra galera as questões do desporto, porque tem jogadores de futebol, jogadores de vôleibol, lutadores e afins, nadadores, corredores de 100 metros. Se esses métodos especificatórios se enquadram especificamente a uma determinada modalidade ou se alguma das valências deles ou se alguma alteração neles se encaixaria pra uma especificidade em si, cada desporto. Excelente pergunta. Essa pergunta é excelente porque a gente pode fazer a distinção entre métodos e meios de treinamento, né? Meios e métodos de treinamento. E a tua pergunta é legal porque é o seguinte, quando a gente olha pro esporte, futebol, vôlei, lutas, como você falou, inclusive o fisiculturismo, ele é um esporte também, a gente tem que pensar que o mais interessante é o profissional focar no meio primeiro. O treinamento de força tem que existir porque é a base, né? E alguns esportes ainda vão ter que juntar a força com a velocidade que é a potência muscular. Por exemplo, quando a gente olha pra musculação, pra hipertrofia, por exemplo, num contexto geral com o que a literatura tem hoje, que é bastante controvérsia, a elevação pélvica já não é um exercício tão interessante assim. Tem essas polêmicas na literatura. Agora, pra um futebol de campo é. Pra um futsal é, por causa da extensão do quadril. Então, o meio, que é o exercício, acaba sendo até mais interessante do que os métodos. Respondendo a tua pergunta em relação se é aplicável aos métodos. Sim, ele é aplicável aos métodos. Você pode desenvolver isso. Por exemplo, esse SST com uma cadeira extensora pra um atleta de basquetebol. O pico de contração, por exemplo, pra alguns esportes que usam a fase isométrica do movimento, também é interessante. E outra coisa bem legal, cara, que tá sendo cada vez mais descoberta na literatura. Esses métodos pra população idosa. O que é muito legal. A gente tá vendo hoje o idoso praticando o pico de contração, o idoso praticando o drop set. Que a gente fez ali no começo. Então, se a gente pensar que a população idosa também é especial, assim como os esportes, a gente pode encaixar os dois. Os meios e os métodos. E tem uma coisa interessante que a gente tava conversando, né? A especificidade esportiva. Por isso, o meio, ele acaba sendo até mais primordial do que o método. Porém, treinamento de força, ele é crucial sim pro desenvolvimento das capacidades motoras do indivíduo como um todo. É porque pela vivência, pelo esporte em si, dentro do fisiculturismo, a gente tem uma fase bem precária de nutrientes pra chegar num condicionamento legal. E a gente dá uma prioridade a mais pra manter essa densidade, esse tônus, pra carga. Então, a gente utiliza muito do rest-pause ali no final de preparação, que é uma fase bem específica. E por isso, a minha indagação sobre onde esses métodos se encaixariam em determinados esportes. Porque no meu, tem um método que se encaixa muito bem pra nossa especificidade. Porque a gente trabalha diversos exercícios, porque daí vai do físico de cada um, vai pela harmonia. A habilidade do cara de fazer aquele exercício. E por ter esse método bem difundido no nosso meio, eu queria, né, perguntar essa... Claro, claro, perfeito. Não, show de bola. Fazer esse questionamento sobre as outras... Essa pergunta o pessoal faz bastante mesmo. Porque realmente, a gente pode... Até porque o fisiculturista também, ele precisa de outras potencialidades também pro desenvolvimento completo e harmonioso, né? Mas é isso mesmo, show de bola. Essas perguntas, elas são importantes pra gente discutir, pra gente engrandecer cada vez nossa área. Mas assim, eu fico à disposição, tanto sua, né, professor Diego? Assim como você que tá assistindo, pra você perguntar o que você quiser. Me procurar, né? Eu tenho três canais no YouTube, né? Então você pode procurar o meu nome lá que você vai encontrar. Tenho meu Instagram, arroba moacirpj, fique à vontade. Sou autor de seis livros também. Se você quiser adquirir algum desses livros, é só entrar em contato comigo. Inclusive, um livro específico sobre métodos de treinamento. Eu vou te dar um de presente, tá? Vou te dar um de presente. Mas fique... Pode cobrar. E fiquem muito à vontade pra me procurarem, tirarem suas dúvidas, porque o pessoal que me conhece sabe, eu sou bastante acessível e eu gosto de conversar com vocês justamente porque é essa experiência que faz a gente engrandecer. E quem sabe voltar no futuro e a gente fazer outros cursos, né? Outras palestras. Galera, muito obrigado de coração mesmo, né? Por todos vocês estarem assistindo essa aula. Foi um prazer enorme de estar aqui com vocês. Agradecer a Unigran pelo convite. Agradecer ao professor Diego aqui mais uma vez por fazer parte dessa aula, por se dispor a fazer aqui uns métodos de treino. E já aproveitou que já deu uma treinada também, né? Já deu ali uma treinadinha ali já. E espero que vocês todos tenham sucesso na educação física e que cada vez mais vocês se preocupem com o bem-estar das pessoas, independentemente com quem vocês estejam trabalhando. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço. Tamo junto. Tchau.